Senhor presidente, terça-feira, lamentavelmente, eu acabei pontuando algumas situações e dentro daquela pauta tinha um assunto que eu queria pontuar e acabei deixando para hoje, porque nunca é tarde demais para se elogiar aqueles que desenvolvem o município através da educação. Na sexta-feira passada nós tivemos, por mais que rapidamente, na PUC São José Espinhais, para prestigiar o vigésimo aniversário da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, implantada no nosso município, instituição de ensino superior da qual eu sou formado no meu primeiro curso superior e na minha primeira especialização, mas ainda no campus lá de Curitiba, na época não existia São José, o que facilitou para muita gente e em especial para muitos estudantes. Então aqui em nome deste vereador que vos fala e ao agradecimento ao professor Madeira, diretor daquele campus aqui de São José Espinhais, as nossas felicitações, os nossos parabéns pelo vigésimo aniversário da PUC em São José Espinhais e parabenizar também pelo desenvolvimento educacional que tem prestado a nossa cidade. Quero também agradecer aos colegas vereadores, agora no outro momento, a atenção que dispensaram principalmente ao projeto de lei que declare de utilidade pública o grupo soloveico da colônia Marcelino. da mesma forma que o Corre de Itália do Mergulhão, do Vávio e do Amorici, agora também o soloveico do Marcelino terá isonomia no tratamento dos grupos folclóricos na nossa cidade. Então meu agradecimento. Sr. Presidente, eu observei aqui que daquele pedido de informações que os vereadores desta casa propuseram ao Executivo, a despeito do fato ocorrido com um deputado estadual na nossa cidade e que foi atendido a vítima no Hospital São José, salvo o menor juízo, e eu esteja equivocado, dá-se a entender que esta casa, que estes vereadores e vereadoras dirigiram o requerimento de pedido de informações ao local errado, à pessoa errada. Mas por que? Vão me perguntar. Porque a resposta do pedido de informações que chegou aqui, diz simplesmente o seguinte. Em resposta ao requerimento 182 formulado pelos nobres vereadores, ou EIDIS, protocolizada nesta Prefeitura sobre o protocolo tal, solicitando informações acerca dos fatos noticiados pelo jornal tal, referentes ao acidente envolvendo o deputado tal, informamos que este Executivo já oficiou o deputado para que se manifeste a respeito. Está certo? Pois eu acho que não está certo. Então nós aqui deveríamos enviar o pedido de informação para o deputado. O hospital é do deputado? Não. O hospital é da municipalidade, o hospital é gerenciado pelo Executivo, e se for no hospital São José, que foi atendido a vítima, é o hospital São José que tem que dizer. Houve pagamento? Não houve pagamento? Houve atendimento? Não houve atendimento? Teve custos? Não teve custos? Se teve, manda comprovante. Se não teve, muito obrigado pela informação. Esclarece o fato. Passa-se a régua, fecha-se a conta. Mas a resposta é, já encaminhei o ofício ao deputado para ele se manifestar. Isso é a resposta que se dê para esta casa, para estes vereadores e vereadoras? Eu particularmente penso que não. A despeito do requerimento protocolizado neste Executivo. Informo que já encaminhei o ofício, por mais que o ofício tenha sido encaminhado antes do pedido de informações, é bom que se diga, mas não tem nada a ver. Nós estamos pedindo, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, informações ao deputado? Do deputado? Ou nós estamos pedindo informações ao Executivo e do Hospital São José? Tem alguma coisa errada aí? Ou nós, lamentavelmente, tem que dizer, sabedor que sou, que não é uma verdade. Encaminhamos o requerimento para a pessoa errada, ou nós não sabemos mais fazer requerimento nessa casa. É brincadeira o que fazem conosco. Eu até estou pensando, senhor presidente, estou avaliando, estou estudando, é uma situação meio séria, e de repente, às vezes, a gente tem que, primeiro, obter maiores informações, até porque não solicitar algumas informações que não sejam formais. Estou pensando em fazer dois pedidos de informação. E que vai de encontro às questões ambientais do município. E, de repente, eu me questiono. Será que se eu fizer o pedido de informações? Primeiro tem que ver se passa aqui no plenário, né? Voltado ao órgão responsável pelas questões ambientais do município. Será que, de repente, eles vão dizer que encaminharam o ofício para o IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, para saber do IAP? Já começa a embolar o meio de campo. Mas as coisas estão acontecendo no município, dentro do município, em patrimônio do município. Que nós tanto defendemos, professor Valder. E Vossa Excelência bem o sabe. Então fica difícil, né? Peço informação para o Poder Municipal, para esperar a resposta do estadual. Está danada a coisa, seu presidente. Mas, enfim, é assim que caminha a humanidade. E, de bobo, ninguém me faz. Tenham todos um ótimo dia. E, de bobo, ninguém me faz.